Bom dia! Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é terça-feira, 26 de junho e vamos juntos até as 9 horas da manhã. Hoje falaremos sobre política em Santos. Para tratar de vários temas, o Bom Dia Baixada recebe os vereadores Adilson Júnior. Adilson, seja muito bem-vindo ao nosso programa, muito bom dia. Bom dia, Nathalie, bom dia a todos os nossos telespectadores, meu irmão, meu amigo vereador Fabrício. Estou feliz de estar mais uma vez aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade, desde já. E também Fabrício Cardoso. Vereador, seja muito bem-vindo ao nosso programa, muito bom dia. Bom dia, obrigado mais uma vez pelo convite, Nathalie. Bom dia a todos os telespectadores, bom dia meu amigo Adilson Júnior. A gente espera contribuir aqui mais uma vez para esse programa que é tão importante, né? E que tira várias dúvidas, né? E traz vários debates aqui a esse horário especial. E a partir de agora, você também pode participar do nosso programa, e interagir com os dois vereadores através do WhatsApp, que é o 13-988-779-496, pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo, pelo Instagram e pelo Twitter. Vou começar o nosso bate-papo focando a questão da saúde aqui em Santos. Não tem sido raras as vezes que são noticiados problemas de atendimento nas unidades de saúde de Santos. Você, Fabrício, quem te acompanha pelas redes sociais, pode ver que você faz algumas blitz, a gente pode dizer assim, principalmente na UPA. Como que a Casa tem acompanhado todas essas reclamações, que não são poucas, poucas e muitas vezes com muito fundamento? Então, eu vejo, quando a gente está lá na Câmara, que diversos vereadores apresentam proposituras nesse sentido, né? No sentido de cobrar melhorias. Agora, falando especificamente do meu mandato, do que eu faço, eu costumo ir nas unidades, várias delas, não só na UPA, né? Em todos os prontos-socorros, nas UBSs também, e sem avisar sempre para poder ver o que está acontecendo de fato, se o médico está presente, né? E aí, com relação à UPA, que é o que você está falando, por que eu vejo que a gente enfrenta esse problema, né? Inclusive, acabei até acionando o Ministério Público para tentar sanar um problema lá, que já foi solucionado também, diga-se de passagem. Mas, assim, a gente vê que lá é uma demanda muito grande de munícipes, né? Eu falo munícipes principalmente porque isso é algo em torno de 74%, não chega a 75%. O restante são os outros oito municípios que fazem uso daquele equipamento. E ele foi projetado, você tem a informação de que, se quando ele foi projetado, ele foi projetado para atender, inclusive, demandas de outras cidades, preparado? Ele foi projetado. Na verdade, a gente só não contava com... Eu acho que eu falo o poder público, não contava com o aumento de SUS dependentes, né? Não contava com o aprofundamento da crise econômica. Isso faz parte, a gente entende. Só que, ao nosso ver, a gente não pode ficar só falando que, olha, infelizmente aconteceu isso. A gente tem que buscar soluções. Então, por exemplo, hoje o que eu, Fabrício, enxergo? Eu enxergo que ela é um canalizador, a UPA Central. Porque você vai, por exemplo, tem o PS da Zona Leste, da Zona Noroeste, cada um tem um probleminha, assim como as UBSs, que acaba forçando a pessoa a se dirigir para lá. Por exemplo, você vai no PS da Zona Leste. Ah, teve algum problema, você precisa de um raio-x. Você não tem raio-x lá. Aonde vai ser feito o raio-x? Na UPA. Na UPA Central. Entendeu? Na maioria das vezes, 99% das vezes. Então, assim, já é mais um canal que está levando para lá. Então, a gente acaba tendo um polo concentrador. Eu acredito que, com as novas unidades de pronto-atendimento, começando pela Zona Noroeste, depois pela Zona Leste, isso vai dar uma descentralizada. Mas, mais do que isso, a gente precisa, de fato, fazer com que a saúde funcione. O que eu falo? Funcione em rede, né? Isso. A gente sabe que está tendo um trabalho de integração dos cadastros, dos prontuários. O secretário, inclusive, veio aqui e já explicou essa questão da integração, da importância dos prontuários estarem em rede, estarem dentro de um sistema informatizado, que hoje isso ainda não acontece. Então, isso é fundamental, porque aí você consegue dar celeridade nesse processo. E aí a gente também tem que cobrar o quê? Para que... É onde eu falo que a gente está falando da UPA, mas tudo tem que funcionar. Muitos médicos, enfermeiros, que estão na rede pública, acabam se aposentando, morrendo, estando afastados, e isso precisa ser reposto, de alguma forma. E quando isso não acontece, a gente começa a ter déficit, estresse, e a pessoa começa... Outras começam a se afastar e a gente começa a ter uma deterioração dessa... E o resultado é na ponta da cadeia com o paciente que precisa de atendimento. E passa por isso. Mas eu acho que a Câmara tem feito um bom trabalho nesse sentido. A gente tem cobrado bastante o Executivo, eu acompanho o Adilson também. Várias vezes, né, Adilson, se apresentam os trabalhos nesse segmento, de pedir para que o atendimento da saúde tenha um olhar diferenciado, ainda mais na zona noroeste, né, vou até deixar o Adilson falar, mas na zona noroeste, que é o local onde ele mais procura dedicar seus esforços, eu acho que lá ele faz uma cobrança. Se eu volto e meio, eu acompanho, né, Adilson, com relação ao atendimento. Não, acho que sem dúvida, Adilson. Primeiro, dizer que a Câmara num todo, né, o governador Fabrício, como você disse, a gente acompanha nas redes, ele tem essa postura realmente de inloco, né, assim, mas isso é uma prática de todo o parlamento. De todo o parlamento. Até porque a gente tem alguns alvos de reclamações, né, principalmente a área da saúde, que é muito sensível, ninguém vai em um hospital, em uma UPA, porque quer. Fala, hoje eu não estou fazendo nada, vou até a UPA. Vou dar um pulinho na UPA. Ou vou em um hospital, né. Então, a saúde ali, a educação, a questão do emprego, né, então talvez os três, e a segurança, são uma das principais reclamações que ecoou também na Câmara. Mas a saúde é muito sensível, por essa razão. As pessoas, elas procuram quando efetivamente necessitam. E a gente vive na região, né, uma situação complexa. Porque a gente não tem essa descentralização da saúde, porque não existe sinergia na questão da saúde, e Santos acaba sendo o polo. Então, por exemplo, a UPA, que você sabe que a UPA, ela de fato vive estrangulada. Ela, quando foi concebida, era para atender, por exemplo, 850 pessoas, atende 1.200. Porque é um pronto atendimento. Então, às vezes, a pessoa vem de outras cidades, mas também, às vezes, ela trabalha em Santos, e, porventura, tem alguma coisa de emergência, né, ou sente mal, ou no sentido, ela vai para a unidade perto do seu trabalho, que, porventura, é em Santos. Mas, mais do que isso, acho que falta um pouco também da questão da informação. Você sabe que quase que 74% do atendimento da UPA não era para ser realizado na UPA? Nós exibimos, eu vou pegar o teu gancho, Adilson, porque era a minha próxima pergunta. Nós exibimos aqui na Santa Cecília, aqui no Bom Dia Baixada, uma reportagem de prestação de serviço falando da diferença entre o BS, PS e UPA. Exato. E a maioria das pessoas não sabe qual é a diferença, e isso acaba, claro, que sobrecarregando um equipamento ou outro. Exato. Porque, e ali, são, seria um ano, né, então você tem X enfermeiros, técnicos e profissionais da saúde que estão ali preparados para atender uma demanda, como qualquer outro lugar, ou mesmo uma pizzaria. Se ela tem lugar para 10 pessoas e chegam 30, não tem jeito, as 20 vão esperar. Mas, claro, como o Fabrício falou, isso não pode ser toda hora também só essa desculpa. Eu acho que a gente tem sempre que aprimorar, e penso que é isso que está sendo feito. Nós tínhamos só uma UPA que enfrentou problemas significativos. Quais problemas? Quando ela foi concebida, era para o governo federal, a CAR, com 50% do custo dela, o governo do estado, 25%, e o município, mais os 25%. Por muito e muito tempo, esses 50% do governo federal não existiu. Não existiu. E também, quando eu digo da questão da região, não é só jogando para as outras cidades, mas precisam também fazer a sua lição de casa, porque Santos também tem o diagnóstico diferenciado dos seus munícipes. Santos é uma das cidades aqui da região que é o contrário do ponto de vista de usuários do SUS e usuários de planos de saúde. A gente tem mais de 50% da nossa população que tem plano de saúde. Sim. Ou seja, então a gente tem uma parcela menor dos usuários de Santos que dependem do SUS, diferente de outras cidades. Aí, lógico, vou aqui preservar as outras cidades, mas tem cidades, por exemplo, que é altamente invertido, que 70% demandam do SUS e uma outra parcela... 30%, que é a mínima, tem plano de saúde. Tem plano de saúde. O que acontece com essa população de outra cidade? Ela não tem na rede da sua cidade este atendimento ao ponto de suportar 70% dos seus usuários. Então, eles migram para as regiões mais próximas. Mas isso é o que acontece em Santos. Então, a gente tem aqui pessoas não só das novas cidades da região, como às vezes... E turistas. Como turistas. Como turistas. E turistas e cidades até mais distantes. Exatamente. Mas, como é que é claro? Então, a Câmara, através até dessas fiscalizações e recorrentes, tem junto ao Executivo propostos alternativos de melhoria nas policlínicas. Você vê, recentemente foi inaugurada uma bela policlínica no Jardim Piratininha, que não existia. A reforma e concepção de novas policlínicas, ou seja, que dá uma melhor retaguarda e um melhor atendimento aos munícipes. Uma nova UPA, como o Fabrício disse, que está sendo construída. Ela está entrando aí na fase final, esse mês, da questão estrutural, ou seja, hidráulica, ou seja, e agora vai entrar numa outra fase. Que é de equipamento, né? Que é de equipamento. E também, junto com essas sugestões da Câmara, o secretário e o prefeito acataram, vai ser em conjunto a licitação, porque ela será operada por uma organização social. Ou seja, então, a licitação dos equipamentos vai estar no mesmo momento que a licitação de quem vai operar aquele modelo, ou seja, que vai estar na Zona Grande, como é a UPA Central, que também é administrada por Moés, e como é o Hospital dos Estivadores, que também é Moés. Ou seja, tudo isso é o quê? São sugestões, é trabalho do Legislativo em sinergia com o Executivo, para a gente também sempre buscar uma melhora. Como é que vocês avaliam a questão da utilização de OSs para gerenciar o serviço de saúde? Eu não falo só em Santos, mas de modo geral, nos municípios. É a saída mais acertada dentro deste novo cenário que o mundo vive, né? Primeiro, eu só queria fazer um parênteses com relação ao que a gente estava falando, porque, assim, é muito importante o que você falou da forma como é utilizada a UPA, né? E, rapidamente, a gente sabe que ali existe um protocolo com base no protocolo de Manchester, né? E a gente vê que o atendimento azul, ele pode levar, segundo o Ministério da Saúde, até quatro horas para ser atendido, porque ele não era para estar ali. Sim. E aí, o que a gente faz? Ao mesmo tempo que eu sempre cobrei isso, eu acho que a gente já fez até por indicação, requerimento, por que isso não é colocado, talvez, naqueles monitores que ficam lá, para mostrar para as pessoas, eu utilizo a policlínica nessas situações e tal. Só que aí eu também tenho essa questão que eu falei da falta de RH, né? Dos problemas que a gente tem tido continuamente em algumas UBSs, que faz com que essas pessoas que teriam que utilizar UBS acabem migrando e vai lá. Não vão à UBS porque acreditam que não vão receber um bom atendimento. E vira uma bola de neve, porque junto com o que o Alisson falou de outro município, tudo isso acaba tendo um polo concentrador. Então, mais uma vez, eu falo que é um problema grande, que a gente está trabalhando, sim, em sinergia com o Executivo, buscando achar essa solução. Eu acredito que vai, em dado momento, no curto prazo, eu acho que a gente vai conseguir equalizar muito bem essa situação. É, isso é muito importante, porque as reclamações têm sido recorrentes mesmo. A gente vê veiculadas, mesmo aqui pela Santa Cecília TV, por outros canais de comunicação, às vezes a situação é deprimente mesmo de uma pessoa que está, como bem disse o Adilson, ninguém vai em UPA ou UBS ou PS porque quer, né? Porque está doente e muitas vezes falta, até por conta do volume de atendimento, falta aquilo que eu acho que a medicina vem perdendo, especialmente na parte pública, que é a questão do atendimento humanizado. Exatamente. Às vezes o paciente quer ser só tratado com respeito e o médico está tão atarefado que não é que falta com respeito, mas dá um tratamento frio. E aí, talvez esse seja o maior dos problemas, né? Que cause a reclamação, talvez, da grande maioria dos pacientes. Concordo plenamente. Eu acho que se soma, é o que eu falo, é uma somatória de fatores, né? Você pega, inclusive, o sistema que eles estão utilizando agora para fazer o prontuário, o MV, e ele tem uma certa, ele está passando também por uma transição, ele tem uma certa morosidade, o que faz com que o médico, no tempo de atender dois, atende um só também. Então, é o que eu falo, são vários fatores que precisam ser equalizados, o secretário tem escutado quando a gente fala isso, e a gente tem que realmente convergir para que funcione melhor, com mais celeridade. O que puder ser feito para dar, aproveitando mais uma vez o que o Adilson falou, ninguém está ali, por que quer estar ali? Então, o que a gente puder fazer para poder acelerar esse processo, para que essa pessoa seja atendida, com certeza, humanizado, para que ela se sinta acolhida de fato, né? E não ali como alguém jogado. E as OESs, como é que vocês avaliam? É um bom formato? Eu estou acompanhando o meu primeiro ano de mandato, né? Primeiro ano e meio, né? Estou fazendo agora seis meses. O que eu vejo na OES, na contratação da OES, quando eu faço uma cobrança, por exemplo, sobre a falta de um médico, eu não, na maioria das vezes, não falta médico numa OES, porque o contrato exige aquilo, né? Exige a reposição imediata. A reposição imediata. E, em contrapartida, se eu falar que ela é o ideal, eu acho que deve haver um ponto de equilíbrio, porque o próprio funcionalismo público precisa ter o seu trabalho reconhecido também. E se você der estrutura para ele, condições, qualificação, enfim, você consegue também extrair um bom serviço. Então, eu vou te falar que eu estou aprendendo, analisando há um bom tempo, lendo sobre o assunto. Alguns municípios deu certo, em vários outros não deu certo. Então, é uma coisa que eu estou acompanhando. O Batão foi um exemplo, né? Exatamente. O Batão foi um exemplo e que custou o fechamento do hospital municipal por quase um ano, né? Mas aí você vê como isso é até paradoxal, né? Ou seja, porque o Batão mesmo, ela era administrada por uma S ou não deu certo? Não deu certo. Hoje é administrada por uma S. Outro S. Que faz um trabalho sério. Que faz um trabalho sério. Exatamente. Então, é como o Fabrício falou, não dá para você avaliar, é bom, é ruim, é positivo. O que demanda é isso? Eu acho que tem que ter uma questão fiscalizatória constante. E, lógico, tem os seus prós e contras, né? Ou seja, ele tem mais celeridade como qualquer outra organização ou iniciativa privada. Então, se falta, repõe. É obrigado contratualmente. Essa mesma celeridade, às vezes, você não tem na questão pública. Sim. Então, por exemplo, o funcionário público, e é de direito, não estou aqui contestando, mas tem uma coisa que se chama falta-lei. Ou seja, então, ele não foi porque ele está de falta-lei, por exemplo. E você, às vezes, não tem esse RH, essa mesma pessoa, para substituir. Diferente. E aí, fica um hiato, né? Fica um hiato. Então, por isso que, às vezes, as pessoas chegam num hospital, às vezes, público e falam, mas cadê o médico que estava aqui? Ou seja, por inúmeras razões, seja uma falta-lei, o que for, ele não está. Se isso é por uma O.S., não estou aqui defendendo as organizações sociais, mas tem sido um modelo, por exemplo, Santos tem dado. Não dá para falar que a que está na UPA, por exemplo, não tem dado um resultado à altura. Penso que, ao longo do Itaí... Eu acho que está se adequando. Está se adequando. Eu acho que está se adequando até porque o poder fiscalizatório que deve ser exercido pelos vereadores está em cima. Exatamente. Está em cima. Então, a gente tem esses organismos que fazem uma fiscalização, acho que isso é necessário. Lógico que a saúde é bastante sensível e custosa, algo que o cobertura é sempre curto. Sempre curto. Mas, graças a Deus, talvez as pessoas não vão entender o que eu vou falar, porque dá tempo de explicar, mas, graças a Deus, o país, o Brasil ainda tem um sistema único de saúde, que é o SUS. Por mais falhas que tenha, nós ainda temos. Diferente de outros países, até mais desenvolvidos, que não existe. Sim. Ou seja, você não precisa pagar essa conta do ponto de vista de país, ou seja, de governo. Mas, mesmo assim, o cobertor é sempre curto na área da saúde, porque toda intervenção é muito cara. Muito cara. E aí, a gente vive esses problemas, problemas na ponta, às vezes, de atendimento, num pronto atendimento, por mais que tenhamos aí atendimentos que não eram para ser realizados lá, e temos na retaguarda. Ou seja, na questão hospitalar, na questão das UTIs, a gente ainda sofre muito com isso. Com vagas de UTI, não só para Santos, eu digo para a região. A gente, quando eu digo de descentralizar a questão da saúde, é isso. Eu acho que é pensar de maneira metropolitana a saúde. Nós temos hoje hospitais que atendem o Litoral Sul, temos hoje o AME+, e temos o Hospital Municipal de Cubatão, temos o Hospital Municipal de São Vicente, o Hospital Municipal de Cubatão, o AME, que o Centro Universitário São Judas deve construir também em Cubatão. Então, se o problema, se a problemática for pensada de maneira metropolitana, certamente a gente consegue readequar as peças. Não há dúvida. Readequar as peças. Eu acho que, na área da saúde, principalmente, se você tem isso, uma retaguarda nas cidades também vizinhas, ou seja, pensar de forma efetivamente metropolitana, seja no pronto atendimento, uma prevenção através das policlínicas, ou ter mesmo uma retaguarda de internação, você minimiza essa problemática que vivemos, ainda vivemos, principalmente na cidade de Santos. E ainda tem uma outra questão. Quando muitas vezes é Estado e Federação que tem que assumir a conta, o município tem pagado, né? A maior parte. A maior parte. O Bom de Abaixada vai para um rápido intervalo, a gente volta em menos de três minutos. Não saia daí, até já. O Bom de Abaixada está de volta e estão sendo investigadas as causas de um incêndio que destruiu uma distribuidora de embalagens na ponta da praia, aqui em Santos. A coluna de fumaça preta podia ser vista de longe. O incêndio começou no meio da manhã. Seu Valdemar, que mora bem em frente ao local, conta que levou um susto. Estava lavando o carro na rua, aí quando a fumaça começou a levantar ali, eu falei, estavam queimando o pneu, né? Demorou para o bombeiro chegar, aí quando chegou já estava ardendo tudo. E o senhor ficou com medo? Não, aí eu larguei tudo lá em casa, fechei o portão, vim para cá dar uma olhada. No local funcionava uma distribuidora de embalagens e material de limpeza. As labaredas consumiram tudo. Os bombeiros tiveram muito trabalho para controlar as chamas, que ficavam cada vez mais fortes. Foi usada muita água e espuma contra fogo. Agora, passa um pouco do meio-dia, a gente acompanha aqui o trabalho dos bombeiros que combatem as chamas há pelo menos três horas. A situação parece que está controlada nesse momento. Mesmo assim, ainda há muito o que fazer. E os bombeiros receberam até o apoio de um caminhão pipa, que vai ajudar, fornecendo água, para conseguir aí realmente debelar esse incêndio. O canhão de água foi usado para resfriar as paredes e debelar as chamas mais fortes. Houve uma vítima, um homem de 37 anos, que foi levado para o hospital pelo SAMU, com queimaduras nos braços. Por volta da uma da tarde é que a situação foi controlada. Segundo os bombeiros, a maior dificuldade neste incêndio foi o tipo de material que pegou fogo. O plástico é de difícil resfriamento. Então a gente vai levar um tempo ainda fazendo o rescaldo. Nós conseguimos superar a maior dificuldade, que foi evitar que o fogo passasse para as residências vizinhas. A causa do incêndio ainda será investigada. A gente não tem ideia se foi um curto-circuito, se foi algo provocado internamente ou acidentalmente. Isso aí somente depois de que encerrado o rescaldo, as pesquisas vão ser feitas e a gente pode chegar à conclusão. Ainda falando sobre incêndios, uma forma de evitá-los é seguir à risca as normas de segurança. O assunto foi tema de um painel na Associação de Engenheiros e Arquitetos aqui da cidade. Em Santos existem mais de 3 mil prédios e é fácil encontrar novos condomínios em construção. Para que os edifícios possam ser habitados, é necessário seguir várias normas de segurança. Só contra incêndios são 45. E também apresentar as devidas certificações. Uma delas é feita pelos bombeiros. A VCB é a sigla para Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. É o documento mais importante. Tem validade de até 5 anos. E é o que atesta que a edificação poderá ser habitada. Um painel de discussões reuniu arquitetos, engenheiros e peritos em segurança para falar sobre a importância do AVCB. Para o engenheiro Áureo Pascoaleto, diretor da Faculdade de Engenharia da Unisanta, quando as normas técnicas são seguidas com rigor, já na fase de construção, os riscos são minimizados. O incêndio se previne no projeto, está certo? Então, o projeto sendo bem feito, atendendo as regras e tudo, nós teremos um grande passo, vamos dizer, para evitar que os incêndios ocorram. Está certo? E isso, vamos dizer, é uma preocupação de toda a sociedade. Preocupação técnica, preocupação das pessoas. E sempre com a participação dos oficiais e do Corpo de Bombeiros, que tem as instruções técnicas para ele e que ajudam muito nesse trabalho de prevenção. Ana Paula Camargo é diretora técnica do Instituto de Engenharia de São Paulo. Ela lamentou que alguns condomínios na capital ainda tentam burlar a fiscalização. Tem casos de empresas que alugam extintores de incêndio para o bombeiro fazer a vistoria e depois ele leva embora. A engenheira destacou ainda que o AVCB representa mais do que um documento. As pessoas, elas não têm a consciência do que é uma segurança contra incêndio, a importância de um auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Não é simplesmente um papel. Porque as pessoas chegam e falam assim, ah, eu quero um papel só do bombeiro, um alvará. Não, não é isso. As pessoas têm que ter a consciência do que é um auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. É uma revisão de todo o ambiente para verificar se tem sinalização correta, se o corrimão está adequado dentro das normas, se o sistema de ventilação, porque não é só o fogo. As pessoas têm um erro de pensar que o fogo mata. Não, o que mata é a fumaça. Então, se você não estiver dentro das normas, você não vai ter o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Aliás, corta aqui para mim na câmera dois. Aliás, eu acho que nesse sentido a Boate Kiss deixou o maior aprendizado doloroso para o país, quando a gente fala em questão de AVCB, que como bem disse a engenheira, não é só um documento. É a regularização e a certeza de que o imóvel, quando já tem o abitse, porque o abitse é o documento que permite que o imóvel seja habitado, o AVCB garante que ele é um imóvel seguro. É isso, não é? Isso é perfeito. Falando em AVCB, já que vocês estão aqui, Santos também tem uma questão com o AVCB, que são as escolas municipais. A Prefeitura recebeu um prazo para providenciar a AVCB para todas as escolas, hoje a minoria tem. Como é que a Câmara está acompanhando essa situação? A gente apresentou diversos trabalhos, já acho que a senhora mente, essas cobranças com relação à falta de AVCB nas escolas, porque a gente cobra isso de tudo, pessoa física e jurídica. Eu acho que principalmente as escolas, não vou falar só escolas, eu acho que todos os equipamentos públicos, as UBS, todos têm que ter o AVCB. A gente sabe que agora o Ministério Público deu um prazo final para isso e a gente vai ficar em cima para que seja cumprido de fato. Mas é o que você acabou de falar, é o que vai trazer segurança. Por exemplo, sua filha está em uma escola municipal que você sabe que não tem AVCB, né? Ah, mas você vê lá que tem um extintor e tal, quem garante que ela atende adequadamente no caso de uma emergência? Porque não é só o extintor, né? Não é só o extintor que garante que se houver um incêndio, haverá a possibilidade de resgate e de preservação da vida. Aí que está talvez um desafio não só das escolas, mas de vários patrimônios públicos e privados de Santos, por conta de uma cidade histórica. Exatamente. Então, ou seja, e temos muitos dessas escolas que são prédios antigos, prédios que não correspondem com a realidade das exigências tal. Então, por exemplo, às vezes você não consegue colocar uma porta, corta fogo. Exatamente. Porque aquele... A estrutura não comporta. Não comporta. Você tem uma rota de fuga. E... Mas aonde vai ser a rota de fuga aqui? Porque a engenharia, à época, não exigia tal. Então, são desafios, né? Por isso que você vê recorrente, olha, mas tal equipamento público não tem o AVCB. Mas tem que... Tem que providenciar. Tem que providenciar. Se aquele imóvel não permite que tenha, mude de imóvel, né? E você vê muitas escolas, né, com outro tipo de material, né, ou seja, desde o forro, de um material que não se usa mais, de telhas que não se usam mais, né? Ou seja, por conta dessa... da história, né? Por conta da nossa história, da cidade e muitas que foram concebidas num momento outro. Aliás, muitas casas noturnas no centro de Santos, depois do acidente da Boate Kiss, tiveram que fechar as portas porque... Era impossível. Era impossível se adequar às normas e ao que pede o AVCB. Que normas a gente tem? É, normas a gente tem, exatamente. A matéria mostrou isso, né? Só numa... da construção civil tem... São 46. 46 só para prevenção de incêndio. Só para prevenção de incêndio, exatamente. Nós temos normas, regras, que às vezes... e você vê na construção civil que é contemporânea, é nova. Imagina adaptá-la a uma realidade. A 1.800 e bolinha. Exato. Fabrício, ainda falando um pouquinho de educação, semana passada, um aluno de 12 anos escorregou numa poça d'água na unidade municipal dos Andradas e fraturou o fêmur. Ontem, o secretário Carlos Mota esteve aqui conosco, disse que visitou o aluno, o aluno já teve alta. E disse que o que estava errado na escola já foi consertado. Na tua opinião, falta um cronograma de manutenção mais rígido para que acidentes como esse não voltem a acontecer? Então, na minha opinião, falta. A gente sabe que ali... Por exemplo, pegando especificamente o caso do Andradas 2 e o Andradas 1. É um prédio que era do Estado, que passou para o município, né? E é um prédio muito antigo. Aí eu vou falar, como você acabou de mencionar, a gente tem prédios muito antigos e ele é gigantesco. E o que acontece? Ele tem dois telhados muito grandes. Foram feitas, desde 2014, diversas manutenções. Então, só que foram todas paliativas. Nenhuma, de fato, trouxe o resultado esperado. Precisaria de uma reforma? Precisaria de uma reforma no telhado. Troca do telhado, de repente? Eu não digo troca total, mas uma grande manutenção. Uma impermeabilização da laje ali para evitar que essa água se acumule. A gente vê, não só naquele ponto, mas em diversos pontos do local, pontualidades com infiltração. Em dias de chuva, se uma calha transborda, então a água vem em um volume muito maior. Se fosse uma coisa que não estava acontecendo e veio a acontecer nessa ocasião, começou a chover, entupiu a calha, o menino escorregou. Se fosse pontual. Pontual. A gente até entenderia mais. Mas é um problema que a gente pega as solicitações da diretoria, da direção da escola e vem desde 2014. Não que a Secretaria de Serviços Públicos não tenha atuado. Ela foi com as ferramentas que ela tem, com a mão de obra que ela tem. Ali é algo que precisava de um aporte maior financeiro, de uma atenção maior para que pudesse sanar de vez aquele problema. O que acontece? O menino, o Samuel Heitor, ele acabou, ele tem um certo problema de mobilidade. Exatamente. Ele acabou escorregando em uma dessas pousas d'água que não estava, ao meu ver, e segundo informações, devidamente isolada, ali sinalizada. Mas acontece. Se não tivesse molhado, ele não ia escorregar. Ele escorregou. E aí eu acabei cobrando lá para que não só aproveitasse essa situação, para mostrar que várias cobranças que a gente faz, ali, seja nas UBS, no pronto-socorro da zona noroeste, vários locais acontece isso. Quanto o Samuel e o Heitor vão escorregar, cair, quebrar firma. E aí a gente estava cobrando também para que a cirurgia, devido a essa situação, o menino tem 12 anos, tivesse tido a celeridade necessária e teve sim o atendimento necessário. Ele recebeu alta no domingo, ele agora está em casa, também já recebeu todos os insumos para o tratamento, vai receber o acompanhamento pedagógico domiciliar e já está recebendo, a partir de hoje, o atendimento também farmacêutico, na verdade, não só farmacêutico, mas também... Atendimento médico. Emergencial, né? Emergencial, médico. Seria de enfermagem, de fato, alguém para ajudar a trocá-lo, porque a mãe dele tem suas dificuldades também, ela tem lúpus, é difícil, o menino é um menino pesado, né? Então, assim, também foi uma somatória de fatores que complicaram essa situação, mas aí eu preciso evidenciar que por mais que eu tenha sido incisivo com relação, que não precisava ter acontecido isso, se houvesse mais erro por parte dessas vistorias, eu também preciso pontuar que em todas as solicitações o poder público atendeu e não deixou o menino jogado. Ele foi realmente atendido conforme a gente solicitou. Quando a gente pega esse exemplo das escolas municipais, e aí eu vou estendê-lo um pouquinho para a saúde, existem imóveis muito antigos e existe, por exemplo, na educação, uma necessidade grande de reforma em algumas unidades. Nós, na saúde, temos o Hospital dos Estivadores, que apesar de oferecer um serviço de qualidade ponta para a maternidade, ainda não abriu 100% do atendimento e tem um custeio muito alto para o município. Aí eu pergunto, as parcerias público-privadas não seriam a saída para que as amplas reformas acontecessem nas escolas, o Hospital dos Estivadores passasse a ser custeado de uma maneira dividida e possível para o município, porque não adianta a gente achar que o município vai conseguir pagar essa conta para o resto da vida, porque não vai. Eu penso que na área da educação, esse modelo não é possível, ou seja, porque você não consegue fazer, porque a parceria público-privada, ela prevê uma contrapartida para o investidor ou para o parceiro, efetivamente. E na área da educação, onde é mais difícil. O que eu penso é que, de fato, nesse caso, e tantos outros, precisava criar mecanismos mais céleres de resposta. Então, assim, não dá para ficar, com certeza o Andradas e tantas outras não começou a pingar naquele dia. Sim, desde 2014, né, Fabrício? 2014. Então, assim, precisa realmente de uma resposta mais rápida. É claro, tem a crise, dificuldade financeira, mas está lá. Eu acho que precisa ter um poder... Mas ali habitam vidas, né? Exato. Então, um poder de decisão mais rápido. E escolher mesmo. Então, está difícil, é como na nossa casa. Então, a gente está com dificuldade financeira, eu não vou fazer isto e vou dar atenção a isso. Exato. Talvez na educação está faltando, isso não é culpa do secretário, sim, mas é uma gestão compartilhada, porque isso é uma questão de governo, não é só pontual, porque a Secretaria de Educação não faz obra. Não faz obra, exato. Então, precisa de uma rapidez nesse sentido. São casos que é uma fatalidade, é claro, ninguém queria que acontecesse. Aconteceu, mas como o Fabrício falou, será que vão acontecer outras? Então, para prevenir isso... Para evitar que novos samuéis caiam, escorreguem e se machuquem. Exato. E aí, preciso fazer... É uma problemática não só do andar de várias. E aí, muito rapidamente, com isso, eu conversei com um deputado, que é o deputado estadual, Paulo Correia, que já indicou e conseguiu um recurso através do Estado de 4 milhões de reais para a área da educação. De Santos, estamos aguardando aí a liberação por parte do governador, mas já conseguiu, através de emenda, esse valor de 4 milhões para ser distribuído em manutenção em várias escolas, porque tem números assim como o do Andradas. Mas, voltando, como você falou, de fato, a parceria público-privada é um modelo que poderia ser adotado, por exemplo, no Hospital dos Estivadores. Nós falávamos da OES, 50% dos recursos da saúde, eles são divididos em dois equipamentos, 50%. Parte deles por estivadores e parte para a questão da UPA. Claro, a UPA faz lá, sei lá quantos mil atendimentos. 19 mil, né? 19 mil atendimentos mesmo. E o estivadores é um caso à parte, porque ele consome bastante recurso e, numa conta que não deve ser feita, lógico, porque você tem várias outras intervenções, ele consome muito para entregar pouco. Sim. Em comparação com o número de atendimentos da UPA, se a gente for levar isso em consideração. Exatamente. O Fabrício, que é bom de matemática, eu, como fui para a comunicação, justamente porque não gostava. Nós, não gostamos. Nós não gostamos. Nós não gostamos. Não gostamos da comunicação, não gostamos de ir. Mas o Fabrício, ele pode falar que tem esses números, ou seja, porque se você pegar os estivadores, de fato, ele consome um recurso muito alto e para o número, às vezes, de entrega, entrega, ou seja, de partes, claro. Não estamos falando da questão do atendimento, da qualidade. Mas não pode ser só uma maternidade, precisa ser um hospital. Mas, para concluir, de fato, parceria público-privada ali poderia ser um modelo. Primeiro que é um equipamento, do ponto de vista de engenharia, muito grande. Sim. Então, é um baita do hospital, com muitos andares e tal. O público, na realidade de hoje, não jamais, mas na realidade de hoje, não conseguirá conceber aquele hospital na totalidade só com recursos públicos. Não. Não vai conseguir. Não vai conseguir, não. E aí, precisa achar novos modelos. Penso que parceria público-privada seria um deles, como é outros modelos. Ou seja, resumidamente, olha, tem oito andares, quatro para cima fica com iniciativa privada, cuida aí dos teus clientes, por exemplo, de um plano de saúde e daqui para baixo você cuida. É meu. E você que cuida, que você vai fazer, o custo é teu. Por exemplo, Luiz, você desafogaria do bem público, mais ou menos isso, meu Deus. E você conseguiria dar uma gestão plena, não na plenitude, porque parte deles seria a presença de privada. Isso já acontece em alguns lugares, na capital, e dá certo. Acho que é o único jeito de nós termos aí uma plenitude de atendimento, do pronto atendimento, efetivamente de um hospital. Porque lá hoje é uma maternidade. Atende algumas UTIs fora da maternidade, né? Hoje está sendo uma retaguarda da saúde, pouco tímida, mas já está sendo. É, tímida, exato. Mas é um hospital daquele tamanho que é uma maternidade. É, e assim, vale deixar frisado que ele não foi concebido para ser uma maternidade. Ele foi concebido para ser um hospital. Nesse sentido, a parceria público-privada é extremamente bem-vinda, né? Eu acho que seria o mundo ideal. Infelizmente, a gente não enxerga, eu como venho da gestão privada, para mim esse mundo público é algo novo e desafiador, mas que tem muita burocracia. Então, quando eu vejo isso, eu desde o começo questionei por que não são feitas as parcerias público-privadas no município. E até hoje não tem uma. Então, a gente vem cobrando para que isso seja estudado com maior afinco, porque isso desonera os cofres públicos, principalmente numa situação como essa. Só para a gente ter um parâmetro, a gente está falando de números, mas o custeio do estivadores equivale a exatamente 3,6 vezes o custeio da UPA central. Sendo que a UPA faz a média entre 18 e 19 mil atendimentos por mês, e o estivadores entre 1.400 e 1.800 atendimentos por mês. Claro que são atendimentos diferentes, mas daí você vê, como o meu amigo Adilson acabou de falar aqui, o aporte recebido por esse equipamento consome muito do que poderia ser distribuído na saúde como um todo. É um equipamento, para quem já visitou, realmente, ele, ao meu ver, ele não deve nada para nenhum dos melhores hospitais de São Paulo em matéria de estrutura física. Exatamente. Ele é impecável. Exatamente, ele é impecável. Mas nada justifica isso, porque eu dei um exemplo na Câmara a última vez, é como se o município tivesse adquirido uma Ferrari com problema mecânico, porque ela custou uma fortuna, ela gasta uma fortuna de combustível e ela não anda além daquilo. Pode andar mais, ele pode oferecer muito mais, sim, ele tem capacidade para isso. Com certo problema mecânico da Ferrari. Faz a parceria público-privada, entrega para uma empresa que custe isso. E certamente interessados têm. Com certeza. Sem dúvida nenhuma. O Bom Dia Baixada vai para mais um rápido intervalo, a gente volta em instantes. Até já. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. O governador do estado esteve em Santos para participar de um fórum sobre economia regional. Márcio França falou sobre campanha eleitoral e sobre um projeto ambicioso envolvendo jovens e mercado de trabalho. Márcio França destacou a importância que São Paulo tem para a economia do país. E também os investimentos na região. Em especial em Santos, onde já estão em execução as obras na entrada da cidade. Participaram do fórum empresários e autoridades políticas. O governador falou ainda sobre o projeto de alistamento civil, que tem o objetivo de oferecer novas oportunidades a jovens na faixa dos 17 e 18 anos. Nós selecionamos as 15 cidades que fossem mais pobres, menos orçamento e que tivessem mais violência. Nesse caso aqui da região, evidentemente, acabou ficando com São Vicente. E vão ser 800 rapazes no caso de São Vicente. É no formato anterior de como era o GEPOM. No estado de São Paulo inteirinho serão quase 5 mil. É um aperitivo do que vai acontecer ano que vem. O ano que vem acontecerá em todas as cidades do estado de São Paulo. Santos, Guarujá, Acubatão, Praia Grande, enfim. Num total de 80 mil rapazes. É o tamanho da Polícia Militar do estado de São Paulo. Portanto, é um grande projeto. E essa é a primeira fase. Porque aí, para 2020, a previsão é a gente incorporar os de 17 anos. Aí seriam mais 40 mil. Então, ficaríamos com 120 mil rapazes no sistema de alistamento civil. Márcio França falou sobre eleições. Ele está em terceiro nas pesquisas. E deve intensificar a campanha no interior do estado. Nos outros lugares, eu não sou conhecido. Ainda variando na faixa de 30%, 25, 30, 35 de conhecimento. Então, é impossível competir com quem já é conhecido com 100%. Mas o tempo de televisão está fechado. A gente está lá, aparelho com o principal. Eu acho que a eleição vai polarizar. E nós vamos para o segundo turno. E vamos ver depois o que o povo vai achar melhor para São Paulo. Política corrida ao governo do estado está cada vez mais acirrada e cada vez mais próxima. Vocês acreditam que esse cenário que está particularmente desenhado para a corrida ao governo do estado e para a corrida presidencial possa mudar? Eu acredito que sim. A gente não tem uma certeza hoje do que vai acontecer. Até porque a gente tem acompanhado aí os números e a quantidade de pessoas desinteressadas em votar só tende a crescer. Tocantins foi um exemplo disso, né? A votação em Tocantins foi um exemplo claro, onde 52% dos eleitores simplesmente ou votaram branco ou anularam ou contabilizou como abstenção. Ou seja, o novo governador foi eleito com 48% dos votos válidos. Que é um problema. Que é um problema, é um alerta. É um alerta para as eleições e também é um problema para a administração. Sem dúvida. Em caso mais recente, a gente teve um país dividido na eleição Dilma-Aécio. Então você imagina o cara governar quando metade da população não foi votar. Mas eu acho que a gente vive uma questão das pessoas estarem descrentes da política. O que é um outro problema. Porque a gente ainda vive, graças a Deus, nesse modelo democrático. E penso que quando as pessoas de bem se afastam, não tem dúvida, a gente deixa lacunas e espaços para pessoas mal intencionadas. O mal se perpetua. Isso é um problema do ponto de vista da radiografia da eleição. Claro que a gente tem alguns fatores. A insatisfação das pessoas. A Copa do Mundo, eu acho que o próximo jogo vai ser decisivo para as pessoas começarem a entrar no clima de eleição. Então aí é menos de três meses. É muito pouco tempo. Para ter um novo governador de São Paulo e um novo presidente da república. Um novo presidente do país, exatamente. E com uma indecisão tamanha. Ou seja, com uma polarização de candidatos, às vezes mais isso acentuado na questão presidencial. Você vê aí o Bolsonaro, que é uma extrema. Eu não vou falar direito ou esquerda, mas é de uma extrema. Você vê de um lado o Ciro Gomes também crescendo de um outro polo. E o governador de São Paulo, o ex-governador de São Paulo, patinando aí entre uma... E ainda com a possibilidade, com as especulações de talvez nem sair e o candidato ao governo Dória entrar como... Você vê a bagunça que está. Exato. A incerteza que está não só do ponto de vista dos eleitores... Como dos próprios candidatos e partidos. Dos próprios candidatos e partidos. Mas eu acho que isso começa a ganhar corpo quando começar a campanha eleitoral, claro. Em agosto. Que é um outro desafio para os candidatos, porque a gente vive hoje campanhas de 45 dias e não mais de 3 meses. Ou seja, nós tínhamos campanha de 3 meses que as pessoas iam entrando no clima de eleições e começando a perceber que teria que escolher alguém para votar. Sim. Talvez esse espaço seja muito curto, principalmente para essa decisão, né? Se ela... O discurso vai ter que ser muito bem formatado e muito direto, né? A gente tem uma pergunta no ponto, faltam 3 minutos e eu quero abrir espaço para o telespectador. Pode pôr no ponto, por favor? Leonardo Branco de Santos. Por que não existe uma fiscalização do patrimônio público que está totalmente sucateado? O Leonardo Branco, inclusive quero mandar um abraço para ele, abraço ao Léo. Ele é um restaurador dos melhores que a gente conhece. Então ele pode falar isso com propriedade. Inclusive estou aguardando uma visita do Leonardo lá no gabinete. Por quê? A gente sabe que a frontaria azulejada, ela está numa situação hoje precária. Claro que há estudos, eu conversei com o secretário para que ela muito em breve tenha sua manutenção feita. Não sei se vai atender as necessidades. Seria até interessante falar com o Léo a respeito disso. Até porque é um prédio histórico. Exatamente, é um prédio histórico. O Alteiro de Santa Catarina, ontem foi até motivo de um trabalho que eu apresentei, cobrando esse tipo de zelo. Cuidado com o patrimônio público mesmo, é a nossa história. É a nossa história sendo jogada as traças. Então a gente quer realmente que tenha um outro olhar sobre isso, porque a gente vai se perdendo. A gente vai se perdendo aos poucos e você faz uma intervenção que custa milhões de reais, aí você não dá continuidade, você não tem zelo algum com aquilo. Quando você tem que arrumar novamente, você gasta outros milhões, sendo que isso poderia ser mantido. E aí a gente volta à questão, por exemplo, do Alteiro de Santa Catarina, que eu acho que é o início da nossa história, a gente volta à questão da parceria público-privada. Exato. Ocupar esse espaço, dar utilidade, porque aí você também... Transformar num espaço de cultura, de turismo, né? Perfeito. Porque a gente começa a fomentar uma outra cadeia, inclusive. Eu acho que ali, por exemplo, você poderia colocar um local de informações turísticas, o Condepaz ali, ou ceder para outras... Fazer a parceria público-privada de fato. Você ocupando aquilo ali, você já melhora o entorno, você já melhora tudo. Ocupação é vida. Desocupação é o que a gente vê no centro de Santos hoje, é abandono, é degradação. O que é o grande desafio, inclusive, da revisão da lei de uso e ocupação do solo, que é... Fomentar o centro. Fomentar o centro, revitalizar o centro. Infelizmente, nosso tempo acabou. Meninos, eu gostaria muito de agradecer, ficaríamos aqui pelo menos mais uma hora. Não cumpri minha pauta, adorei descumpri-la. Foi muito bom, porque nós falamos para o telespectador certamente sobre assuntos que diariamente chamam atenção e incomodam muitas vezes. Edilson, muito obrigada pela tua participação. Gina, eu que agradeço mais uma vez poder estar aqui com vocês, poder explicar algumas das questões, mas principalmente de prestar contas do nosso mandato. Acho que isso é imprescindível nas pessoas que depositam a confiança em nós através das urnas, nós temos espaço como esse de minimamente prestar contas. Eu que agradeço, continuo aqui à disposição do programa, de todos os nossos munícipes. Um grande abraço a todos. Fabrício, muito obrigada pela tua participação. Seja sempre muito bem-vindo aqui. Obrigado pelos esclarecimentos através, inclusive, do questionamento do Leonardo, porque é aquilo que você disse. Se a gente não preservar o nosso patrimônio, a gente vai perder a nossa história. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Agradeço a todos que nos acompanharam até agora. E, mais uma vez, parabenizo pela tua postura, que por mais que tenha saído da pauta, eu acho que foi tão bacana e tão dinâmico. Passou muito rápido, né? A gente teria condições de ficar aqui por mais duas horas tranquilamente. Sem dúvida nenhuma. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo, acessando o Santa Portal. Não esqueça de curtir a nossa fanpage no Facebook e a nossa página no Instagram e no Twitter. Eu volto amanhã, às 8 horas da manhã. Tchau.